A Reina Isabel II de Inglaterra completa esta quinta-feira nove décadas de vida, um aniversário celebrado pela monarca com o reinado mais longo da história britânica no castelo de Windsor. As celebrações alargaram-se a todo o país e a outros pelo mundo, até porque ela é a chefe da Commonwealth, formada por 53 estados. Ela é, aliás, rainha de sete países independentes. Isabel II tinha 26 anos quando ascendeu ao trono, na sequência da morte prematura do pai. Ela é também a monarca que mais tempo viveu. Isabel II nasceu a 21 de abril, mas as comemorações oficiais, de acordo com o protocolo, decorrem a 11 de junho. É worrémente o hambras. É slashira. É uma linda. É uma linda. É uma linda. É uma linda. warmta-am 있어 a brilhante. airport sadização. E olha sempre o lado do país. É olhando o país que diverSchou. O que tu Iishe desas.